Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui ensinar pra vocês essa decoração aqui. Eu vou dar um zoom pra vocês darem uma olhada. Ó, essa decoração aqui, ela é pra festa, sabe? Uma ocasião assim mais requintada, mais chique, sabe? Então, eu vou ensinar essa decoração aqui pra vocês e aplicar essa joinha também com vocês aqui. Então, pessoal, deixa de conversa, já convido vocês pra me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar as linkadas todas aqui pra vocês, se você ainda não me segue e quer me seguir, então fica o convite aí pra vocês. Então, vamos lá ao tutorial, aprender como fazer essas unhas de festa. Inicie aplicando em todas as unhas base e depois que secar muito bem, você vai aplicar duas camadas de esmalte azul no dedo indicador, mindinho e dedão. E depois você vai aplicar uma camada de esmalte clarinho tipo renda ou duas se precisar. Eu apliquei duas aqui, mas vai no gosto de vocês. Quanto mais vocês deixarem com menos camada, mais transparente vai ficar a unha. E aguarde secar muito bem. Depois que secarem bem e ficarem lindonas, faça uma francesa assim, com um dourado bem fabuloso e bem chique, muito lindo. Desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, com o próprio pincel do esmalte assim, que você pega e puxa de um lado e puxa de outro. Se precisar, você quer subir um pouco mais e deixar ela mais alta, é só aplicar duas camadas e arrumar. Se ele for bem pigmentado. Caso não for, você vai ter que aplicar duas camadas. Então, recomendo quando você for passar a renda, você for com ela mais fina na ponta. Carregar mais no topo, assim, na cutícula, e deixar mais fina na ponta pra não ficar tão grosseiro e não sair com qualquer batidinha. Depois que secar bem, vocês vão fazer listras com pincel fino. Eu utilizei esmalte azul para fazer esses riscos. É um pouco mais trabalhoso, mas fica muito lindo, pois combina com as outras unhas. E você vai fazer desse jeitinho. Então, você vai pegar o pincel, puxar do cantinho, fazer mais ou menos umas quatro linhas, assim, pra baixo, e depois do outro lado também. E faça no dedo médio e no anelar. Depois que as duas secarem muito bem, você vai aplicar uma base, se desejar, pra dar o brilho, ou um esmalte fosco pra destacar a pecinha que a gente vai colocar aqui. Depois que secar muito bem, você vai pegar um pouquinho de base e colocar onde é que você quer a joia, e depois você vai vir com a joia e colar em cima dela. Bem fácil e bem simples. Se vocês quiserem saber onde comprar essas joias e tudo mais, eu vou deixar linkado um link do perfil aqui de uma moça que me enviou essas pedrinhas, que é um arraso. Depois que você aplicou a pedrinha, é só arrasar e sair bem feliz, assim, pra festa, pra onde você vai, e é esse o resultado. Então é isso, meninas! Espero muito que vocês tenham gostado dessa decoração. Eu simplesmente amei, eu tô apaixonada em fazer decoração nesses dois dedinhos aqui. Se vocês quiserem alguma decoração específica, alguma coisa, assim, que vocês gostariam, a não ser carregada dupla, porque eu ainda não sei fazer. Infelizmente, eu não sei fazer aqui. Se vocês quiserem alguma decoração, assim, na mão, que vocês querem fazer, alguma coisa assim, me escrevam aqui nos comentários. A que tiver mais likes, eu posso trazer pra próxima semana, assim como vocês pediram aqui. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido. Avaliem o vídeo aqui pra mim, pra ajudar bastante. Eu fico muito feliz, sério mesmo, muito feliz mesmo. Então, avalia aqui pra mim. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.